O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá cheio hoje, hein, Matheus? Que merda! Não tinha no dia que nós veio, não. Nós foi e voltamos pra cá. Eu acho que esse jet ski tá lá no bar. É. Não parece que tá aqui no violão, não. Não fica jet ski, desce em outro lugar lá. Ah, Bruno, então não fica jet ski lá pra cima, não? Não, lá pra cima, pai. Exato, velho. O povo anda aí. Não sei. Não dá pra ter certeza. Tem que pegar aí e andar. Vai vazar, velho. Que essa aqui é do oi. Se vir um temporal, nós espera passar. Fica na beira. E nunca parar e nós ter que dormir na beira. Fica um temporal, né? Se for um temporal e nós ficar na beira o resto da vida, Matheus. Agora, nesse horário, não pega nada. Então, almoçar, espera um pouco, depois vai. Mais à tarde. Aí chove, nós não sai nem pra ver nada. Olha só. Ô, não deixa o meu carro, paguei isso. Fica pra cá que você vai pegar na pedra, velho. Você tem que ser agro aí. Não é agro. Não é agro. Olha só. Olha lá, o peixe furou. Tem pra ir ali, ó. Tem que andar pra lá também, ó. É, a minha doida tem que falar. Cuidado. Aí, ó. Pegou uns pau que vocês estão partidos, ó. Vou nem montar a minha varinha. Não, mãe. Ele tá filmando, né? Nossa, mas tá perigoso esse rio, velho. Tá cheio. Nossa. Se cair sem colete não acha mais, não. Eu também não vou pegar. É bonito. Eu também tenho. Eu também tenho. Cuidado com o despenhasco. Vai sair capotando. Olha. Ó, aqui é bom, velho. Vou, ó. Sumi. O roça é bom demais. É, o peixe aqui. Os cabos gigantescos lá. Não chega até lá. Olha, que bonito aqui, ó. Estilo aqui. Vou roubar ali. Pô, eu dou 10 centavos pra você ir. Não, vou dou 10 centavos. Ó, 25. Que sobrar? É chiclete. Deixa ele a pé. Vai, uai. Seu engraçadinho. Deixa ele. Pertinho, amor, aí. É porque ele faz o exercício. Não, é pertinho. Pode ir. Amor, você tá muito puxa saco do seu gerro. Nada. Ah, amor. Vai no carro aí. Vai no carro aí. É com o Felipe. É ali, ó. Vai com o Felipe. Tchau. Ele queria chegar no rão, né? Nossa, amor. O que é bom pra desembarcar. Ó, que lugar bom. Nós nunca vêm aqui, não, velho. Olha. Nossa, que ilha de Deus. Vocês é mal. Deixou o menino lá atrás. Cara, se cair aqui, já era. Bruno. Que Deus. É, se chover aqui também, não anda não. Vai lá. Deu uma tromba d'água aí também. Creda, é longe. A mãe tá conhecendo os buracos e tudo, né, amor? Não dá pra ir a pé, não. Cara, tem peixe aqui, velho. Olha. É bonitinho. O cara bebeu uma aqui e cair aqui e tá fudido, hein, amor? Não é? Não é meu carro, não, velho. Vai. Ai, meu Deus vai arranhar. Ai, ai, botou um antigo. Vai. Ah, aqui é nosso? É esse aqui. Ah, não, amor. Aqui é bom demais. Não pode pescar, não? Não. Ah, para, Bruna. Eles não vão vim ver, não, pai, fala a verdade de você. Eles não vão vim ver, não, mas aqui ficou pequeno, hein? Aqui era maiorzão, filho. É porque encheu. Aqui era grandão para ficar de boa aqui no meio. Que massa, velho. Aqui era uma prainha mesmo. Que perigoso isso aqui. Vai, tem que puxar essa canota e tirar essa cama. Nossa, que merda. Calma. Tem. Ó, vem tirar a canota aqui, ó. Vai. Sim, vai. Essa foi boa. Não. É diferente. Quatro. Não, você não colocou o pé, né? É diferente, né? Tô bem. O pé sentiu Mentira Mas a gente consegue fazer uns vídeos diferentes hoje É legal Não, eu não li não Eu não vi Eu não vi, não vi não Baixou a placa não Para, 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 para E aí, Jéssica? Você vai não chover, galera Hoje é encheque Pode descer lá e empurrar Ele está descendo mais, Lucas Desce aí Vai lá, Felipe, acorde Isso Espera aí Que dá para escorregar Espera que a caminheta vai vir aí, Jéssica Nossa, mas nós é forte Vocês querem tirar, hein, Lu? Espera aí Oh, parou, parou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bom Pronto Primeiro 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 Mentira Como é que é, meu bem? Você está parecendo aquelas tiras gatilas Tempestade São José Tempestade São José Ele olhou a nuvem lá E falou que a vaca vai rolar lá de cima E cai aqui embaixo Olha lá Olha lá Olha, Felipe, pega a minha água dentro da casa É Olha, se quiser, quer dar previsão, tá arradando que é até 5 horas da tarde Falou que é pré-sal, que hora que é agora? Olha, tá com raiva Olha, tá com raiva Olha, tá com raiva Olha, acho que eu vou falando desse lado, né, a faixa é de mora Olha, gente, tá com raiva Olha, tem as cadeirinhas Trouxe, subiu as cadeirinhas pra cá Ah, não dá coisa lá não A casa é nossa, é confortável Já que alguém vai pedir pra comer É, o boi comer agora, quando parar, já vai pescar Olha, já passou É inverno, é inverno Não, e ele tá de colete, né, que incidente Não, gente, você tá protegido Não, gente, você quer subir, né, básico Ah, não, tem brilho, não Vou andar de cheiro Mas cair dentro da água vai, ó Passa pela cabeça Se eu chumou de lá, não vem pra cá Se eu chumou de lá, não vem pra cá Se eu chumou de lá, não vem pra cá Se eu chumou de lá, não vem pra cá Se eu chumou de lá, não vem pra cá Se eu chumou de lá, não, não vem pra cá Se eu chumou de lá, não vem pra cá Toma Se eu chumou de lá, não vem, não, será? Se eu chumou de lá, não vem pra cá Você não trouxe blusa, não? Ah, pular, deu saco, faz louco Cadê a outra? 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 Será que boia assim? Vou pôr na água? É Fazer graça, não? Será que boia? Por que você não prende ela na frente do jet ski? É melhor isso aqui, ó Isso aqui, ó Lá tem um trocinho pra colocar assim Mas vai ficar filmando nós no filme do Rio? Filma pra frente Além do que você não beija, né? É É É É Ó Tá em pó De fato É Ó Ó E ali já está abrindo Olha, vai pra lá Olha o trem querer Olha o trem querer, né? Olha o trem querer, né? Olha lá, olha o trem Olha lá, olha o trem Olha, já passou hoje, né? Só uma ara Só que a gente vai ver Uma ara Hoje é o último dia do verão Hoje é o último dia do verão É, tá bem cara de verão nosso mesmo O Matheus, você mandou a mensagem lá? Manda a mensagem lá Mandei bom dia É tarde Está chovendo Mentado Tá correndo, tá não? Tá correndo Aí tem medo, aí tem medo Cuidado com o pau aí O que? Ela machucou? Não puma não, deve suarar O que aconteceu? É, mas só geral Olha o papel só que tá abrindo Eu não posso mais de jeito não Não, tô entendendo Não, agora Olha lá Olha lá Olha lá Eu fui pra lá também Então é o irmão do sol Penamonia, velho Eu não posso É, não Cadê sua boné? Tira a blusa e dê pra ele, mãe Cadê sua boné? Cadê sua... É perigoso dar uma penamonia, velho Cadê sua blusa verde? Cadê sua blusa verde, velho É, eu tô vendo É, eu tô vendo Tira Ah, eu tenho aquela Cadê, cadê? Tá lá, ó Cadê, cadê, tá lá Cadê, 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 cadê Você cai Vai, vai, vai Vai, vai Tô confiando nesse trem Devagar Aí, beleza Aí, valeu Aí 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 O Indy não faz os trens desse, não Gente O Indy é esperto Aí você vai com Guarnasuba, Jessica Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o celular lá dentro da água ali Quem que é? Olha lá Aqui dentro da água ali, ó Põe o colete na cabeça Pode ser Pode ser Vai lá Leva o fogo no carro As meninas estão aí Lucas, a minha caixa está toda molhada Pode ir para o carro Vai para o carro, Márcio Vai para o carro, Márcio Vai para o carro, Márcio Vamos tirar o carro Vai, Márcio, o carro Bora, bora Bora, carro Bora, bora, carro Tira o leque, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó De quem que é? Olha Que doido Ele tem busca Vai para o carro Vai para o carro E eu só abri, não vou nela, hein? Eu só abri, não vou nela, hein? Oh, devagar Vai, vai, vai Eu vou nela, hein? Eu já vou preparar que eu vou nela Eu te dei a chave, né, Márcio Ó, ó, ó 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 Ó 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 A chuva passou, gente, olha lá o som Vai ser 43 graus Tá doido, menina? Gente, o trem tá andando Nossa, tá limpando, gente, eu falei pra vocês virem, que era pra mim, hein Olha, por nada, mas só o vinho vai trincar Vai trincar? Parabéns! Vai ficar de bardelo aqui, não Ah, isso só o vinho ele vai trincar? Ah, vamos ver de dentro, velho, que maravilha demais Só você colocar no pé atrás Matheus tá indo Ai, que coleteu Matheus tá trazendo Que coleteu É mesmo, velho, atrás que eu vamo É, ué, não sai, ué Tem que ficar ensinando as coisas pra um velho desse Gostei, ó, não sai, mano Agora eu posso Nossa, atleta Vai Vai Tem cheio de carro de vidro em água, Matheus Olha o sol, velho, olha o sol O de cobra Olha o sol Olha o sol Olha o sol Ela tem que tirar, mas a gente tem que tirar ela pra fora, né Olha o sol Não adianta, ela é lascada pra pescaria mesmo Tudo acontece com nós Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Vai pra lá Lá tem que tomar Vai tomar, caralho Olha o sol 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 Agora vai ter que colocar a retinha de dica Tu Ô, Matheus Vai ter que colocar a retinha de água Olha a chuva de novo, sai da chuva É isso aí Você tinha que passar aqui, né É isso aí Lula Ei, ei Vamos voar o trem já pra deixar ela com baratinho sem carne de cima Ah, espera um pouquinho, meu bem Espera, vai te ver mais ali, ó Vai passar, vai calma Espera aí Olha lá Olha lá Meu Deus Espera, Marcia Tem outra comida Ah Olha, tem, achou a comida Tem que se parar Ô, quem é que pode entrar em contato lá no bar? Não é no Matheus? Não é Ah, manda a coisa dele Vê se conserve Falou, não respondeu Vamos lá Espera, tá chovendo ainda, velho Tá chovendo ainda Vê, eu tô gravando, tá vendo aqui, ó Gravando, você joga as três em cima de mim, velho Me ajuda Tenha paciência, você não vai pescar agora, não Tá tudo alagado Não vai pescar, não Não tem internet, eu tô falando de subir lá Aonde? Fazer o pedido Não liga Liga normal Lá pega o telefone Não, o que eu estou com a saída daqui é só um barco do meu resmi aqui É, tô empregado Então vai, sobe lá e pede Bruna, liga Pega o telefone Pega o telefone Pega o telefone Ele só visualizou e não respondeu Pega o telefone e liga Pega o telefone 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 O que você vai fazer? Nossa, ele vai dar ré na coisa pra subir a carretinha Pra quê, velho? Explica pro seu pai que não precisa Explica pra ele Seu pai não presta pra poder mexer com canoa Olha só Olha O pai, o preciso é não Fimoso demais Se não for lá pedir lá, não vai dar certo, viu? Olha eu colocando a minha cena no celular do Matheus Bruna, coisa aqui Eu vou... Me dá o telefone que eu vou tentar ligar Ah, tá O telefone Nossa, quem que ia agarrar a blusa lá em cima, hein? Da onde? Preta lá em cima Tava guardado Fala pra mim, Bruna Não tô enxergando não, velho De verdade, nove Olha a água, que beleza aqui do meu Que beleza que dá pra você Que beleza 91, 17, 34, 97 9, 91, 17 34, 97 34, 97 Pai, tira essa blusa aí de cima, ó Coloca a pendura aqui pra secar, ó Não, pode ser deixando Daí, tira lá Ah, não, pode ser aqui o guarda Amém, Deus te ouça Porque ele te ouviu na hora da chuva A galinha está saindo, é preciso. Cuidado com o pódio aí, cara. Somos quantos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pessoas? Eles não atendem. Vê se tá chamando ou tá ligando. Vai ter que subir. É longe? Não sei se sobe por aqui. Sobe por ali, mas barranca a gente não vai subir. Mas aí tem porteira? Eu falo por causa do barranca, tem que subir. Não, eu falo assim, porteira. Acho que vem por lá ou... Não, eu falo. Não foi nada, não, soltando Não foi nada, não, soltando Não foi nada Não foi Chamou, foi? Chama até cair, tô ligando normal Nossa, agora tá rindo Será que ele é 62 mesmo? É o WhatsApp? É, era o que o Matheus tava falando Só que eu tava ligando normal e não entendeu, não Não apareceu o WhatsApp aqui, não Não apareceu, não, soltando A da filha tá pegando 4G Olha só o número, meu filho Pars Olha só o número Vou pegar aqui Pega um Golf 2001.6 Nacional completo na canoa Na canoa? Golf? Olha aí, Matheus A proposta tem demais 9, 9, 1, 17 1.6 nacional é bom Quanto que vale? Ah, mano Se ele for bonzinho, bonzinho Ele vai valer uns 24, 25, né? Ah, presta a canoa, tem que voltar É 9, 28, aí Tá, pra ir se você voltar 5, viu? Eu não É 28, amor Você quer mais troca? Não, eu coloquei 30 Baixo de troca 30? Melhor ainda Volta assim Já parou a turma Já parou a turma E aí E aí E aí E aí Vamos pegar a placa nova lá, Lu! O que é que você falou? Nós dois temos um lugar lá do outro lado. Pra quê? Tipo Lagoa Azul, sabe? O que você quer fazer? Lá tem uma ilha! Meu Deus! Fui pra cá! Põe a visca! Falou que pega! Marcia, essa água tá só o barro! Tá paradinho, mas vamos nós dois lá! Não, tá só o barro isso aí! Perca de tempo! E tá vindo chuva lá demais lá de novo, ó! Vamos lá! Não vou nada! Você nem aproveitou! Olha lá! O pé era pra trocar lá de novo ou não? O que é que tá fazendo? Ô! O que é que tá fazendo? Deixa o Marcos ficar de roupa aí! Eu virei! Uai, mas ninguém tá olhando não, uai! Ela chama! Eu pensei que você que tava mijando! Ah, vou tirar o pinto aqui! É, eu pensei esse, uai! Que esquisito! Tá machucado! Tá machucado? Pode deixar! Pode deixar! O que? Passarinho! Canarinho! Tá machucado! Ele não tá nem andando! Eu cheguei lá pertinho dele! Vai, pega ele! Canarinho! É, parece! Tem um dó! Ele tá machucado! Vai! Vai! Não, velho! Leva pra uma pescaria boa, por favor! Próxima vez você falar que vai olhar na coisa! Não vai lá no Araguaia com isso! Vai lá! Bora no feriado! Que feriado! Araguaia! O Lucas já marcou coisas aí! Araguaia? Não sei! É pra Araguaia? Não é São Salvador não? Bandeirantes! Bandeirantes! É Araguaia! Lá em São Salvador vocês não pegou com esse peixe também, né? Tava frio! Agora tá bem frio? Não, gente! Essa chuva é só mais de 5 dias! É? Só mais essa semana! Acabou! Agora é só o calorão! E pra lá tudo é quente! Tô com esse ladrão! Norte, né? Ô, vanta um rolê! Bora! Põe as riscas então! Então vai só até ali! Sobe e desce! Se chover nós volta! Vamos! Arruma lá! O carro tá ligado! Tem uma metade aqui dos cachorros! Se o Matheus pegar um peixe é como ele flui! Eu mostro o gui! Que seu pra pegar? Vai Matheus! Você é a única meu peixe! Vai amor! Tem que postar o instagram! 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 Tem que filmar! Tem que tirar! É só dar uma voz de dinheiro não! Pode ir! Tá achando esse pneu torto! Pode ir! Tá achando esse pneu muito estranho! Vai! Vem ver a merda que você fez! Vagar! Vai! Pode ir! Ó, meus trens pra cair dentro da água não! Põe lá pra dentro! Olha! Cadê minha câmera? Olha! Tava lá! Tava lá em cima! Vê se tem uma câmera aí em cima! Não! Eu peguei! Amor! Tá bom! Cuidado! Cuidado! Devagar! Aqui! Aqui! Ah não! Agora vou ter que ir lá de novo! Ver se a minha câmera tá ali! Pode deixar desse jeito! Pode deixar aí! Vai! Pertinho! Atravessa o pneu! Mano! Eu tô pensando no pneu! Ô! Vira o pneu! Pra quê mãe? Eu treinei! Gente! Isso é prevenção! Não vem em casa não! Ah! Uma vez nós estamos comendo parece que é o barulhão do custo que desceu e bate o narco! Foi! Não! Puxou o pneu não! 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 Aje lá com a vista! Quem vai! Quem vai! Quem vai comigo! Que coisa eles vai tendá água florescente! É que tem que ir nadando! Alfogando porquê? Lá atrás! Ele falou que vai vir de lá nadando até aqui sem apagar o paílo! Palhaçada! É, o pai é para fumar, porque vai só para fumar do pai Opa, empurra aí Mãe, não vai pegar e levar guarda-chuva não Vai levar guarda-chuva não se a gente precisar Né? Vamos levar um guarda-chuva Vou levar esse guarda-chuva aí, Lucas Dá ele aí Dá guarda-chuva aí A chave está em cima do guarda-chuva Cadê a chave, Lucas? Cadê a chave? O que você falou? Dá, deu medo Passa um difícil essa sua, né? Passa um difícil essa sua, Matheus Grava assim para eu colocar no canal Para e coloca de novo Que aí dá para aproveitar no canal Se ventar, vocês vão atrás de nós Não, vai não Vai não, pode ficar aí que nós voltamos A pé Ficou lá seus trens, velho A caixa de ferramenta dele Tem não, vai lá pegar lá os trens dele Minha mãe é ridícula, moça Gosta não, é a última vez Ele teve que pagar meus trens Eu fiquei com dó dele Ele nunca viu gostar de perder os trens O pescador esqueceu aí A caixa de ferramenta dele Minha caixa de ferramenta de pesca Minha mãe, Matheus Você esqueceu a caixa de ferramenta de pesca Ela não está errada Tem no carro Tem na camoneta Está lá igual a minha tia Camoneta Vou pegar aí na camoneta Tem gente que não mostra um barulhento Falava de junto, desliga a pesca também Pode ir devagar e pescar É, vai devagar e vai embora Tem não Tem não Acho que não Vem não Vai, brinca Parça, olha o peixe batendo ali Atrás então Está atrás Está não, Lucas, está aí Está atrás aí, depois dos galões A maior zona, a profissional É a caixa de ferramenta dele Eu vou sentar de cá, olha a hora que for Vamos pra lá O motado invejoso, ele vai longe Não tem pão com cheio, não? Não, vai cagar, moço Vai ver Vai ver Vai ver, está cheio daquele salgadinho com carinha, sabe? Olha a repa Olha aqui a chumbada dele, olha É muito Nutella Olha pra lá Olha, você Não, ele é muito Nutella Os treinos organizadinho Ah não Não, você está precisando tomar umas aulas com o seu sogro É, meu sogro não pesca Não pesca Não, é a bagunça da traia dele Nós temos combustível para rodar o mundo Socorro Eu quero rodar só com o cinema Não rodar o mundo Uhul Titanico Oh, não vera muito não Senhor da glória, Bruna Você está aí do seu lado Bruna, dá um bocasinho aí Vamos sentar o cacho em você Vai, bora Tira os olhos Não quer emprestar nem logo Vai ficar na hora não Vai nada Vai nada Você nem sabe pescadinha Que céu Olha aqui Ah não Vai,对 Ó Aqui é perto Isso Tranquilo na aceleração Deixa tudo Pra trabalhar É abraço É Não faz acrescentagem É E Ah Ah And osas Lindas Aqui Mas Estou com frio. Nossa, também. Ninguém nem sabe o que tem medo. Ninguém nem sabe. Tem medo de que? Tem medo de que? Não, não. Aqui naquele barulho que ele trofou, a mamãe é onde? É, tem que comprar uma coisa que ela acabou. O Santa Isla me deu rapidão, nem se compara com essa velocidade. Esse que é esse? Mãe, está frio. Água muito suja. O outro aqui é Piquê, perto do Brasil. Lá para a fábrica. Faz um marco. Olha lá, com o lugar mais de boa de barato. Tem um barco, depois de um monte, um pouco mais de barato, a gente passa de barato. Um barco mais de 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 barco. Nossa, então, olha. É. Por que esse telefone? É. Onde está assim? Guarda. Um barco mais de barco mais. Onde está estando por nós? Claro que temos uma Theory. Mas olha naquele cantinho lá, ó Lá, ó Vai lá naquele cantinho lá, ó Não, tá caindo as gotinhas lá de dentro É, eu queria jogar lá na beirada Pega até peixe grande Pega até dourado Cuidado com ele, mate Pode ir mais ali naquele matinho ali Cai Não, não vai me enganchar, amor Não vou lá, não Aí, eu tô falando Joga em cá Sinto barrenta aqui, iam subir mais, você não te acha o lugar Vamos lá na água limpa? Vai Se você, ó Ó, você tem sinal? Ó, vai aqui, ó Vai aqui, ó Vem, amor Tá molhada Peraí, 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 peraí Peraí Passou Amor, você não sabe, espera parar É Eu acho Não, você tem que regular ela Presta aí, só Enrola tudo Deixa eu regular ela Vai, pode Ali Ali, ó Tá batendo aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Bateu aqui, ó Vai, 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 vai Vai pra mim bater ali, ó Vai Senta, Matheus Senta Vai, Mars Nossa, que lugar, véi Que lugar massa Boa, vira ali, véi Vai lá? Boa Pode ir ali Nossa É Pode Nossa, que lugarzinho, véi Mãe, eu vou falar o que você é ouvido, hein Vem, gente Não conversa merda Pode ir É fundo Só que Vai não, meu bem Tá bem Só se serenando, bebê Nossa senhora Para aí Para O peixe veio atrás da coisa Para aí Você viu, Matheus? O peixe vem atrás Mãe, pode parar aí Quem tá aí? Se tivesse limpo aqui, hein, Bruna Fala sério Que o sinal tá bom Desse jeito Um monte de gente Ixi, Mari Matheus Tem cá Tem cá Pega um grande Oalinho Mãe, diga que é novo Jéssica, tamo aqui Na captura Da que você Mentira Fala que quando tá longe Ô, nós tá do outro Qualquer coisinha Atrás de nós, viu Qualquer coisa Se der ruim Deu ruim Quem é que vai comer o peixe De Satsimi Se eu pegar É, Matheus Tem que ficar batendo Bateu Não, não tem que ficar Jogando E aí, gente Vocês querem ir na pago limpa? Pera aí Viu? Vocês iam? Aí, você pôs a minha? Não Ah Isso é caralho Seu piloto vai pagar Turismo Como é que fala Com esse cara aqui Guia Guia Tivesse me Que nós tava feliz Vai lá Naquele canto Lala, ó Tá dando as reações Mas é peixe pequeno A canoa dessa Lá no São Salvador Hein Nossa Vagarzinho, amor Muito vagarzinho, tá Vagarzinho Agora nós achamos a água limpa Só olha o tempo Se chover A gente para a canoa Não vai jogar Não dá vara Não, pode esperar Vai Vai lá na frente Lá no cantinho Pode ir Parou, parou, parou Parou, parou Bateu Quem vai pegar a grande Quem vai ficar com a maria Pra se pegar na cara Da minha mãe Ai, quem vai ficar com a maria Pra se pegar na cara Pra se pegar na cara Quem, de quem Ela quer ver o peito Ela quer ver o Lucas Diz que vai comer Não, o meu não Não, o meu não Não, o meu não É isso Não Você é guia, Marcio Você é guia Você tem que regular Bruna, você salva a live Pra passar no canal Trabalha a isca direito Duas quicadinhas Não, você tem que dar duas quicadinhas Você está perdendo o trabalho da isca Você colocou Coisa de prender a isca Não, está certinho Não É, está esquisita mesmo Não, é Vamos só naquele cantinho lá Bruna Não fica nas costas do seu pai Não, tá É, ó Cuidado aí com o Matheus Ó Isso Aqui, Matheus Ó, a minha é igual a sua Ó Ó Olha lá, ó Pra você ver, ó Ó Você tem que fazer esse trabalho, ó Lá E agora Eu acho que os minhas Estavam aí, ó Vamos caçar uma agulhinha Porque senão ela não pega peixe, não Bate ali no que cantinho? Só Então vamos Bora Então vamos Bora Não um dia que estiver limpinha É Bora Bora Achou a agulhinha para riscar a boca É verdade Então vamos Bora, bora Não dá, né? Eu tenho medo de machucar vocês aí atrás Ó Curtinho, amor Curtinho, ó Não dá, não Tá, não Não dá, não dá Não dá Olha lá Que lugar Nossa Que senhora Já está A tubalã Que nem Tem da vara Marcio Podia dar um jeito de virar ela de lado Lá pra nós bater naquele canto ali Pode virar ela pra trás aqui Eu tenho medo É só você virar sentado de cá e jogar de lado Tem que ser a mãe Não perca que esse cara aqui Não é meu Deus Você não leva até a cara de outro não É aqui que encorda Aqui não tem peixe Marcio, olha o que você vê Olha aqui Marcio, olha aqui Vou bater na cara de quem? Aqui Rapaz Marcio Ficou sério É o certo Você vira pra lá, joga pra lá Vou colocar a cabança É o certo Não dá peixe nada Na aculera é estranho Mas então bora, não sei o que é Pode subir, pode Vai seguir Isso aqui só tem um sentido Matheus, pode tirar Parou a chuva Sobraram não? Parou tanto Eu acho que tá tudo Eu acho que tá tudo É mais rápido Então nós vai, né? Bom, é que só tem um sentido É só a luta aí Não canal O que foi? Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí Peraí, peraí, peraí Vai, amor Vai, deu Você tem que colocar de lado A câmera Senão você vai estragar a lente dela Você tem que colocar de lado O caixão é uma água clara, se machar não voltar É um lugar deles, ó É um lugar lindo, pra dentro É invernado É um lugar lindo É um lugar lindo É um lugar lindo Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 OU OU A CIDADE NO BRASIL 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 Mara, dá no fundo também, né, que é isso? Dá O dia que tá frio, eu vou colocar uma meia água Olha, vou levantar Vem, como é que pode não ter peixe? Tá na hora mesmo Olha lá, bateu ali, ó Tá no lugar, velho Dourado Tá cheio de novo, tô com medo de perder um peixe Marcio, viu? Viu lá, Marcio? Quilhão peixe Mas tem aqui, tu tem, eles andam tudo Quilhão peixe Que pancada, não, tu Pô, isso aqui tem peixe mesmo, caramba, tem tudo, velho Nossa, nossa, ela não achou, hein, gente Ela toda colorida É lá onde nós estávamos, lá Aqui é saída, é saída dentro do buraco e vem atrás, contente com maré É Aonde? Aonde? Quebra a minha vara, velho Quebra a minha vara Não, gente, tem não, vamos caçar uns pau Aí Olha lá, olha ali, olha ali, olha ali Olha Espera aí Pegou? Não Vagar, com essa isca minha é doida Espera eu parar, vamos caçar uns pau ali, ó Marcio, tá bom aqui, viu? Marcio Marcio, pera aí, pera aí Tá jogada aqui, ó Bate aqui, bate aí Bate aí Cês não viram não Cês não viram não, velho, cês é cego Troca Ela não tá fazendo serviço Ela não tá azarando Tá não Eu acho que você vai ter que tirar isso aí mesmo dela Vai bater em nós aqui Não, pode ir lá Pode ir lá, ao contrário Vai lá Ao contrário Vai ao contrário dela Vai lá ao contrário Que aí você puxa pra lá Ela sai Meu Deus do céu Ela grudou Tem de português Dá ré aí, Marcio Acho que eu vou tirar essa aqui Pode tirar É Pega o rino, gente Pega o rino Você vai cair dentro dessa água Meu Deus do céu Já era os peixes que tinha aqui embaixo Tem Vem Mateus Uhum Vamos lá Vamos lá, senta aí É Mãe, que a gente vai arremessar naquele cantinho Hein, Marcio Tu acha que... Não chega devagarzinho É Devagarzinho Senta, Bruna Senta aqui lá dentro Ai, eu tô me vindo Nossa, legal Nossa Que macer é essa Você tá doido Nossa Gente do céu Eu vi um peixe gigante aqui, ó Agora Vai pra ali, Marcio Solta lá Vai pra ali Nossa Pera aí só um pouquinho Pera aí só um pouquinho Ali, ó Eu também Agora é eu Nossa, você vai agarrar a uriha do seu pai Meu Deus do céu É piso É piso É piso É piso É piso É piso Pega umas abelhas É piso Ficou lá Meu Deus do céu Ficou Ficou Esse ali tá perigoso, ó gente Que? Esse trem ali, ó Que trem? Essas árvores aí, ó Engarranchou aqui Ficou preso Minha isca Viu? Escutou? Tem que ir lá pegar a minha isca Deixa eu te falar Deixa eu só explicar uma coisa pra você Vamos lá Eu sei É perigoso o negócio do motor Tá? Não, é só ir no remo É só ir no remo Droga, hein? Pode ir lá Nossa, gente Que lugar Não pega, amor Não tem peixe Não, Bruna Não, Bruna Senta Foda E faz é desenlocar Senta, Bruna Espera aí Deixa eu ver 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 Espera aí Manera aí É, vira pra cima Pra não ver Se o furinho Ela está Meu Deus Meu Deus Meu gato de Deus Amor, ela afundou? Não Não, não afunda não Segura aqui, Bruna Achou ela? Não, ainda não Espera aí Não, espera aí Não, afunda não Não, ela boia Afundou, Vera Afundou Ali ela Achei ela Achei É uma limboa Cuidado 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 Achei Chegou? Uhum Valeu Dá aí, Bruna Essa é a minha? Olha Dá um jeito Nessa do seu pai Que ela vai te machucar Valeu Valeu Vai conseguir lá Naquele cantinho Não, eu não joguei Não tem nada de ele não Vamos ver um camara Vai Vamos ver um chato Um bolso pra lá Pra frente da outra Pode usar Isso aqui é perigoso Pode usar Não, pode usar Esse aqui não dá Vem, espera aí Espera aí É, aqui tem peixe Gente, vamos jogar um pouquinho Aqui Se fosse isca de minhota Nós já tínhamos pegado Não barulho Não barulho Nossa, sim Nós já tínhamos pegado Há muito tempo Nossa São muito mais Aí pode deixar com ela Vamos ramassar Deixa eu deixar com ela Deixa eu deixar com ela Não tem shampoo Não tem condicionado lá em casa Tem não Viu, maré dá até no fundo É porque não tem peixe Agora está começando a vir O salzinho aqui Olha o salzinho Agora está bem clarão A água está muito fria Né, Matheus Parece bizarra Esse Esse é o lugar deles Esse aqui não pegaram Tanto que você ia em outro lugar Não Vocês trouxeram água? Pode preocupar com nós Tem água, mãe É Bom, tem internet aqui Ah, tem? Tem Você está conversando com o exe Não Isso aqui é água? É Eu nunca bebo Na minha, Pé E na minha aí, bebe nela Acho que tem água aí ainda Se tiver que botar Tem Não, não tem 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 Meia Não tem Os meninos lá Não Não Não, né Essa aí É melhor Mas essa aqui Não afunda Não Não tem Deixa eu ver, deixa eu me ver aí na câmera, deixa eu me ver na câmera, tá desligada não? Não, não sei não, gente, 5 arremessados os caras falam, não deu pra vazar, certeza que ela tá contando? 15 segundos, 16 segundos. Tá chovendo, né? Piscando, olha lá o povo batendo as iscas lá, aqui é pouco, tá pescando aqui, vamos ver se tá lá, aqui é pouco, tá pescando aqui, olha lá, onde é se tá lá, só batendo as iscas lá, então vamos lá, vamos lá e vamos quietar ali, ó. Olha o peixe! Ela é bonitinha demais, é mulher, né, velho? Não sei se pega no meio, velho, você joga pra sua frente, velho, você joga lá, não tem dois pescadores aqui. Já tô saindo, já. Tem que pensar, velho. Tem um atu pra você ir. Só pega no meio, velho. Tá na verdade, velho, eu vou bater, bater e não pegar, mano. Não dá mais nada, não. É. Tá frio hoje, não dá, não. Não tem nem pulando, velho. Na verdade, cunária, você pega quando você desbate, você chega e joga assim, ó. E a água tá bonita, ó, não tá ruim, não. Só tem que ver. A pessoa não tá pegando assim, velho. É, velho. É artificial, você tá pegando assim, velho. Não, eles tão jogando, se você for olhar, você vê eles lançando a vara. É porque deve tá pescando de gigue, sabia? É, diz que o Cri tá pegando é no fundo. É, gigue. A mulher não tentou. Tenta pôr um gigue aí, ué. O que você tenta? O quê? Gigue. Cadê ela, amor? Aí, ó. Bate lá, bate lá. Pulou? Pulou. Bate aí. Bate. Ó lá, ó lá, ó. Ó o tanto que tá tendo ação na água ali. Os peixinhos. Vou tentar de gigue, né? Fundo. Ah, é mesmo. Quem falou isso foi o... O menino falou que tá pegando é no fundo. Fundão. É motinho pra mim. É. É mesa. Um arco é uma ideia. Pega de... Meia água, mas não tá vindo. Aqui é muito fundo. Isso tá no fundão. Vai querer o gigue? Vou. Pode jogar um aqui. Um toque. Quer um, Matheus? Tem mais de um? Tem. Gigue, é um trem que afunda lá no fundão. Tem. Ele pega no fundo, entendeu? Daí. Lô, como é que eu tiro isso aqui? Tá no coisa? Tá. Não, Matheus. Aqui é fundo. Eu vou jogar aqui. Você viu lá, Matheus? Viu batendo lá? Aham. Você viu, né? Viu batendo. Aham. Tô vendo lá. E é grande. Olha lá. Esse tá no meio ali, ó. Tá chovendo. Você acredita? Mãe, isso aqui tem que tirar o troço. Só você colocar aí. Desse jeito. Coloca? Aham. Como, mamãe? Isso. Fim aí na cabecinha dele. Ela afunda aqui. Ela afunda rápido. Você tem que pegar igual um polvo. Você vai puxando e ela baixa. Vai puxando e ela baixa. Será, amor? Não sabe pescar de jigue, não, meu bem? Garranchou? Não afundou, não, amor. Amou. Ela afunda. Que bosta. Aí deixa um pouco? É. Você deixa um pouco, aí você levanta. Aí ela fica assim. Ela sobe. Aí quando você puxa, ela desce. De lado ou assim pra cima? Pra cima. Vai pra você ver os peixes batendo aí. Ah, gostei dessa bosta. Tá afundando? Eu não tô. 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 Tá igual a minha água. Minha. Vamos. Bora. Não, descansei o trem. Primeira vez que eu pus, vou tirar essa porta. Gostei não, velho. Tá a raiva de mexer no trem que tá quieto. Não, tá na cabeça. Não tem tanta coisa que você for reparar nos cabos. Os caras tá ali passando muita velha, mas eles não ligam o motor, só não rendam. É. Isso, faz barulho, o peixe vaza, né, Matheus? Não toma risca biozona pra mim não, amarelo, uma top. Acho que foi uma matadeira mesmo. Chega uma matadeira aí. Será? Mas é leve. Só que... Me dá aí as minhas iscas, por favor. Olha esse trem que é maneiro, velho. Esse é o pior. Que maneiro essa isquinha vagabunda aqui, ó. Ela não vai longe. Parece que ela é amarelinha, né? Parece que ela é amarelinha, né? Que limão. Olha lá, ela é leve. Esse aqui é bom com a pé da mão. Deixa eu dar uma fisgada aqui, vai bem na cabeça da mão. Bruno, tá gravando, hein? Não. Aqui, o meu. Tá piscando a luz vermelha, mas não tá parecendo eu. É, mas é porque tá gravando. Poxa. Olha lá os lugares que eu tô jogando, velho. Vê se tem sinal. Sinal tem, mas não tem internet. É? 3G, mas não tem internet. Ah, é verdade. Nós estamos sem sinal tem tempo então, hein? Vou tomar arremessado, senão ele veio se pulando. Bora, bora. Bora, bora. Deu o que tinha que dar lá na chegada de noite. Até com fome, comi nada. É, velho. É, velho. É. Ai. O braço já cansou. Tanto batei. Dormi. Cuidado aí pra não agarrar nesse pau, ó. Tanto que não vai embora, mano. Cansei mesmo. Até arrumar assim. Puxa aí que eu tenho medo de... Tentei todo jeito. Bati pra todo lado aqui. Tentei, né? Tentei. Tentei, né? Tentei. Tentei, bebê. Couple mais cois mineral. Tentei. Que que é isso? Que esse é, velho? Vamos aí, velho. e agora gente é tão grande né o vício Não entendo, vou ver aqui. Ah, pulou lá? Perde de treinar, vai estar. Não vale, hein? Lambarinho. Essa bichinha não é boa não, tem que comprar a minha água. Tem que ser marca boa. Parece que ela é boa. Dessa daqui, ela vinha desde daqui, ó. Não dá certo. O que é? O que é? Pode. É, você vai batendo? É, você vai batendo. Que? Quebrou? Não, aquele não arranjou meu pé. Agora que é melhor que na tarde. Vai pegar um tricolorar e vai ficar doido. Cuidado. 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 Vamos lá. 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 Vamos pescar na chuva, não. Vamos lá. 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 para poder pagar a conta para finalizar o vídeo vamos finalizar o vídeo nada de tucunaré nada nada vamos finalizar o vídeo vamos finalizar o vídeo vamos ter peixe mas pelo menos então tá vamos agora vamos agora que vocês acompanhem